Hoje é o dia que Deus escolheu para fortalecer a sua fé e a sua esperança e eu trago uma mensagem do coração de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua preciosa vida. Que bom que você está agora ouvindo essa mensagem porque Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho uma mensagem de Deus pra entregar a você que eu tenho a mais absoluta certeza vai trazer reflexão acerca da vida. Sabia que de vez em quando a gente precisa parar pra pensar sobre a forma que a gente está vivendo? A forma que a gente está encarando a vida? Porque muitas vezes nós temos situações que podem ser resolvidas se nós soubermos como encará-las e como se comportar diante delas. Por isso, eu trago essa palavra de Deus pra você. Mas antes de entregar essa palavra, eu quero muito fazer uma oração pedindo a Deus pra abençoar o seu dia. Pedindo a Deus pra abrir a sua mente, a sua compreensão. pra que assim você consiga ouvir, compreender e ter disposição para aplicar na sua vida o ensino que a palavra de Deus vai trazer a você. Foi Jesus Cristo que disse Felizes são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Aqueles que conseguem ouvir e praticar, esses sim conseguem ter sucesso, alcançar vitória, ser abençoado. Porque somente ouvir a palavra não é o suficiente. Precisamos aplicar. E pra que você possa ouvir, compreender e aplicar, eu quero orar por você agora. E eu quero pedir pra você escrever aqui nos comentários a seguinte frase Eu tomo posse dessa palavra. Você consegue escrever isso pra mim, por favor? Eu tomo posse dessa palavra. Porque eu quero profetizar uma bênção sobre a tua vida agora. Então, dê um passo de fé. Escreva e tome posse dessa bênção. Eu quero profetizar um novo tempo de paz, de alegria, de harmonia no lar e vitória pra sua vida. Receba e tome posse dessa palavra pra você. Você já escreveu seu nome aqui? Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Clica no botão inscrever-se. Clica também no sininho. E ative as notificações. Escolha receber todas. Tá bom? Eu quero adotar você em oração e orar diariamente por você e pela sua família. E você não vai pagar nada pra se inscrever. Então se inscreva. Pronto? Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento cada uma das vidas que me ouvem agora. Cada um dos nomes que estão escritos nos comentários. E eu peço, Senhor, estenda agora a tua poderosa mão. Sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E ordene a bênção, Senhor. A paz. A alegria no coração. A harmonia no lar. Abra portas. Abra caminhos. Deus, abençoa essas pessoas. E acima de tudo, meu Deus, fale com cada uma delas. Afaste dessas pessoas agora toda dor, todo desconforto, toda distração. Que cada pessoa agora possa receber a palavra de Deus, guardá-la no coração e aplicá-la na sua vida. E assim receber as bênçãos da obediência. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, os 7 bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Está escrito assim. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Meus amados irmãos e irmãs, ao ouvir ou ler essas palavras, eu imagino que, se você é assim como eu, você deve estar se perguntando, de onde foi que Paulo tirou essa ideia, a de amontoar brasas vivas sobre a cabeça? De onde Paulo tirou isso? Eu imagino que Paulo esteja se referindo ao livro de Provérbios, que diz no capítulo 25, versos 21 e 22, Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. É provável que Paulo, sim, esteja se referindo a este provérbio. Mas eu imagino que isso ainda não satisfaz a sua curiosidade. Você deve estar se perguntando, mas qual é o sentido ou o significado desse provérbio? Ou ainda, o que isso tem a ver com a minha vida? De que forma isso pode mexer com o meu viver? De que forma isso pode me abençoar? De que forma isso pode ser positivo para a minha vida? Bem, aqui eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã. Você não imagina o que esta palavra é capaz de fazer por você na sua vida. Porque essa palavra, ela, sem dúvida nenhuma, caminha na contramão de tudo aquilo que se prega no mundo em que vivemos. E olha, eu quero ir além. Eu quero, com tristeza e vergonha, dizer a você que não é só o mundo. Não são somente os pagãos que pregam ou pensam assim. Lamentavelmente, especialmente no mundo evangélico, muitas pessoas pensam assim. Nós temos até canções da música gospel que exaltam a vingança, que aprovam e até incentivam a vingança. Não são poucas as pregações, não são poucos os pregadores que adoram falar sobre a vingança. E o pior é que não é a vingança de Deus, é a vingança do homem. Muitas pessoas, elas estão sempre em busca de vingança. Nós vivemos um tempo em que ninguém quer saber de sofrer. Ninguém quer ser alvo de calúnia, de difamação, de perseguição, de dor, de sofrimento. E eu volto a dizer, até mesmo na igreja, há muitas pessoas que querem, a qualquer custo, aniquilar seus inimigos. Mas olha, eu preciso ser sincero com você, meu irmão, com você, minha irmã. Esse pensamento não é um pensamento bíblico. Não é assim que Jesus pensa. E eu vou mostrar isso pra você na palavra. Agora, o mais importante que eu preciso te dizer é, se você estiver disposto, disposta a deixar Deus assumir as rédeas da sua vida, deixar a vingança pra que Deus exerça, se você estiver disposto, disposta a abrir mão da vingança e deixar que Deus trabalhe isso, Ele fará de uma forma muito, mas muito melhor do que qualquer pessoa conseguiria. E mais, talvez, muita dor e muito sofrimento pelo qual você tem passado, você pode acabar com isso hoje mesmo, mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida, a sua forma de analisar as coisas. voltando para o nosso texto, quando você pergunta qual é o sentido ou significado desse provérbio que diz que, agindo dessa forma, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça de alguém ou sobre a sua cabeça. Bem, eu gostei muito de uma explicação que eu ouvi de um rabino acerca dessa expressão brasas vivas sobre a cabeça. Ele diz assim, olha, é possível que o escritor de provérbios estivesse pensando acerca do ofício, do trabalho de um ferreiro quando este precisa trabalhar o metal, especialmente o ouro, e então ele precisa fazer com que o ouro fique purificado. O que é que ele faz? Ele leva ao fogo. Ele leva às brasas vivas. Um amontoado de brasas vivas colocado embaixo de um recipiente. Aquilo que está sobre o recipiente, no caso o metal, o ouro, ele vai ser aquecido de tal forma que ele vai derreter. E dele vai se desprender toda impureza, toda escória, e então ele ficará puro. Então, talvez seja isso que o escritor queira dizer. Ao invés de você, ao receber uma afronta, uma ofensa, ao invés de você, ao ser insultado, você devolver na mesma moeda, pagar mal com mal, por que é que você não permite que Deus trabalhe na vida daquele que te insultou ou naquele que te humilhou, te maltratou? Por que é que você não permite que aquela pessoa reflita sobre o que ela fez antes de você, rapidamente, dar o troco? Porque quando você deixa a pessoa refletir, é como se ficasse sobre a sua cabeça um amontoado de brasas que vai permitir separar aquilo que é puro daquilo que é impuro. Então, na prática, o que é isso? É permitir que a pessoa que te ofendeu, ela reflita sobre o que fez e assim enxergue o seu erro. Paulo está falando do que nessa carta? Paulo está falando sobre um padrão superior de pensamento, totalmente diferente do padrão deste mundo. Paulo fala, ao longo desse capítulo, dos elementos que compõem um pensamento celestial. É o modo de pensar de alguém que nasceu de novo. Ele fala sobre humildade, amor, união, bondade, esperança, paciência, hospitalidade e paz. Então, Paulo está conduzindo os seus leitores a refletir sobre a sua forma de pensar e abrir mão de vingar-se, permitindo que Deus opere a justiça. E o apóstolo Paulo vai fechar esse capítulo 12 no versículo 21, dizendo, Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Agora, se tudo aquilo que eu disse acerca de Paulo não é o suficiente, pense sobre aquilo que Jesus disse. Porque o que Jesus disse, muito provavelmente, inspirou o apóstolo Paulo. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus diz, Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos acostumados, inclusive no meio religioso, a sempre ficar pensando que nós não podemos levar desaforo para casa, não podemos aguentar humilhações, não devemos deixar barato, mas Jesus Cristo nos ensina uma nova forma de viver. E essa forma de viver é segundo aquilo que é a vontade de Deus. Talvez você tenha sido muito machucado, machucada. Talvez você tenha sofrido muitas injustiças. Talvez você tenha passado por maus bocados. Talvez a sua alma esteja angustiada, aflita, destruída. Mas eu te convido a pensar sobre uma coisa somente. Ao longo de toda a sua vida, você vem pensando e agindo segundo os padrões que você conhece, os padrões desse mundo. Que tal se você se permitir pensar de uma forma diferente? Permitir uma nova maneira de pensar? Pensar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Cristo nos ensinou. E quem sabe, você verá a sua justiça e a sua vingança chegar muito mais rápido pelas mãos de Deus da forma certa, correta e justa. E assim, você de fato será abençoado. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar, eu apresento agora a vida de cada pessoa. E eu sei, ó Deus, que há pessoas aqui que estão com o coração destruído, pessoas que foram gravemente machucadas, ofendidas, maltratadas, pessoas que foram traídas, enganadas, pessoas que já sofreram tantas situações e têm muita dificuldade em esquecer, em deixar pra lá, em abrir mão de uma vingança. Mas hoje, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo abrace essa pessoa e dê a ela o conforto, a força e o ânimo necessário para que ela possa refletir sobre as Tuas palavras e decidir segundo a Tua vontade, ó Deus. Senhor, eu peço também, nesse momento, a cura para todos aqueles que se encontram adoecidos, pessoas com enfermidades pelo corpo, passando por dores, desconforto, pessoas traumatizadas, feridas, pessoas que foram violentadas, machucadas no seu íntimo, e precisam da cura, precisam do refrigério, do alívio. Senhor, visita essas pessoas agora. Só a Tua bondade é que pode sarar definitivamente. Eu peço também, ó Deus, a cura para os relacionamentos, casamentos, situações de família. Meu Deus, que hoje pessoas possam ter a cura, restauração e viver uma nova etapa em suas vidas. Eu peço também socorro àqueles que estão endividados, desempregados, atravessando uma terrível crise financeira. A estas pessoas eu peço, faz um milagre, ó Deus, em nome de Jesus. De forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no Teu reino. E com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai. Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. Assim, eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo, 439-2001-2973 Essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus, que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário, isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus, eu estou indo com Ele também.